Equação da difusão de calor. Então o objetivo aqui dessa aula é obter a equação da difusão de calor e ela nos fornece o que? Ela nos fornece a distribuição de temperatura no meio, no corpo. Sabendo a distribuição de temperatura, a gente consegue obter o fluxo de calor ou a taxa de calor em qualquer posição da superfície. Então nós vamos fazer ela primeiro pela formulação integral no volume de controle e depois pela formulação diferencial. Vamos ver que a gente tem a mesma equação da difusão. Vamos pensar aqui no volume de controle. Nós temos um volume de controle arbitrário com as linhas de corrente. Eu tenho um elemento de área diferencial na superfície que tem uma normal e tem um vetor velocidade atravessando aqui, no caso aqui o vetor velocidade. Se eu pensar em termos de energia, o balanço de energia, o que vai ser acumulado no interior do meu volume de controle vai ser o valor líquido do que é conduzido por o interior do volume de controle. Eu tenho uma quantidade de calor entrando e saindo do meu volume de controle, então eu tenho uma quantidade de calor sendo conduzida, mais um termo de geração interna. O que é acumulado, então, pensando em termos da primeira lei da termodinâmica, eu tenho que, considerando um sistema, desprezando o sistema de energia cinética e potencial, eu tenho que a variação de energia cinética é igual a uma quantidade de calor fornecido mais uma quantidade de trabalho fornecido. Eu não tenho trabalho sendo fornecido para o meu sistema. Essa quantidade de calor vai ser igual à variação da energia interna, que vai ser igual a M vezes calor específico, vezes uma temperatura menos uma temperatura de referência, ou um DT. A variação de energia vai ser igual a uma diferença, vezes MC, vezes a variação de temperatura. Certo? Então é o que eu tenho aqui. A quantidade de energia total vai ser igual a MC, temperatura menos uma temperatura de referência. A massa, eu posso representar em termos da massa específica e do volume, ρ vezes volume. A diferencial de massa em um elemento infinitesimal no meu volume de controle vai ser ρ vezes o dv, considerando massa específica constante. Se eu fizer essa integral ao longo de todo o meu volume, eu tenho a energia total do meu sistema. Fazendo isso em relação ao tempo, a derivada temporal em termos de taxas, a derivada da energia em relação ao tempo vai ser a integral do volume de ρ ser temperatura menos uma temperatura de referência, derivado no tempo, vezes o diferencial de volume, integrando aqui ao longo de todo o volume. Logo, eu tenho aqui, então, o termo de acumulação de energia no meu volume de controle, que é um termo transiente que depende da variação temporal. O que é conduzido para o meu volume de controle? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar esse volume de controle aqui. em que eu vou avaliar a face esquerda e a face direita. Do lado esquerdo aqui, então, eu tenho uma área. A minha área é a área da seção transversal, cuja normal sempre aponta para a fora do meu volume de controle. Então, o vetor área que a gente representa aqui é essa área da seção transversal, com a normal apontando para fora do meu volume de controle. Então, eu tenho aqui a área e eu tenho aqui uma quantidade de calor chegando. Ou vou representar em termos de fluxo de calor e um fluxo de calor saindo do meu volume de controle. Isso aqui é um vetor e um vetor. Então, o produto escalar de que o fluxo de calor escalar a área é calculado como o módulo do fluxo vezes o módulo da área, vezes o cosseno entre o ângulo de que projetado pela área, na área. Desse lado esquerdo aqui, quanto que é o meu teta? O meu teta desse lado esquerdo aqui é de 180 graus. Nesse lado aqui, o meu teta é igual a 0 graus. Portanto, o cosseno de teta desse lado aqui é menos 1 e o cosseno de teta desse lado aqui é mais 1. Logo, no lado esquerdo, vou chamar aqui, isso aqui é o que está entrando, na face que está entrando, na face que está saindo. Na face que está entrando, esse produto aqui, na face que está entrando, o produto escalar de que o fluxo de calor vezes a área me dá o que? Vai ser positivo, negativo, menos 1 aqui. Vai ser negativo. Só que esse calor está entrando no meu volume de controle. Então, eu preciso que isso aqui seja menos se eu fizer a integral em termos da área da quantidade de calor ou do fluxo de calor vezes um elemento dA que vai ser o elemento de área com o vetor apontando para fora. Então, eu preciso do sinal negativo porque o cosseno disso aqui é menos 1 e isso está entrando no meu volume, está aumentando a energia do meu sistema. Da mesma forma, aqui do lado direito, na face que está saindo, esse produto de que a área é positivo porque o cosseno é positivo, só que isso aqui é uma energia que está saindo do meu volume de controle. Portanto, eu também preciso do sinal negativo. Se eu fizer a integral ao longo da área, do fluxo integral dA. Certo? Isso aqui vai ser o que está sendo conduzido. E é o que eu representei aqui. A quantidade de calor total vai ser... Ah, tá. Antes disso, o meu fluxo de calor vai ser o quê? Menos K vezes o gradiente da temperatura. Não é o que está sendo conduzido? Condução. A condutividade térmica do meu material vezes o gradiente da temperatura. O gradiente da temperatura é um vetor que aponta, nesse caso aqui, se o meu fluxo de calor está da esquerda para a direita, significa que a temperatura na face esquerda é maior do que na face direita. A temperatura na entrada, nessa face aqui, é maior do que a temperatura na saída. O meu gradiente é um vetor que aponta sempre do menor para o maior, portanto, o gradiente da temperatura é da direita para a esquerda e o fluxo de calor é o contrário, por isso eu tenho um sinal negativo. Na hora que eu substituo o fluxo de calor aqui, vou ficar com menos aqui, menos da equação da condutividade. Logo, eu vou ter aqui mais KDA, gradiente da temperatura. Isso aqui, então, é o fluxo de calor que está sendo conduzido, o valor líquido sendo conduzido no meu volume de controle. Pelo teorema de divergência, eu posso transformar essa integral de área em uma integral de volume. Por quê? Porque isso aqui me dá o valor líquido do que está entrando e do que está saindo. E lá na divergência, a gente viu que o divergente me dá se eu tenho uma fonte ou um sumidouro, um sumidouro aqui ou uma fonte. Se o meu vetor está chegando no ponto ou se ele está saindo no ponto. Então, quando eu faço o divergente da propriedade no ponto, eu vou ter o valor líquido se ele está sendo, se está um ponto de sumidouro, do valor ou de fonte daquele valor. Logo, eu posso transformar a integral de área desse vetor KDA, gradiente de temperatura, em uma integral de volume que vai ser o divergente de K, gradiente da temperatura integrado ao longo do volume. Isso aqui é pelo teorema da divergência. E por que eu estou transformando isso na integral da área, da superfície, em relação à integral do volume? Porque o meu termo de acumulação e o meu termo de geração vão ser integrados no volume. Então, eu quero colocar todos em função da integral do volume. O termo de geração é o mais fácil. Geração, a gente viu que é uma geração volumétrica representada pelo Q ponto, em watts por metro cúbico. Então, basta eu integrar ao longo de todo o meu volume para eu ter o termo de geração total. Então, agrupando todos, eu tenho a integral do termo de acumulação de ρc dt, derivada da temperatura no tempo dv, vai ser a integral de divergente de K gradiente da temperatura integrado no volume, mais o termo de geração integrado no volume. Q ponto. Como o meu volume de controle é arbitrário, eu posso tirar aqui as integrais. Eu vou ter aqui a minha equação da difusão de calor, que vai valer para qualquer sistema de coordenadas. Aqui no sistema cartesiano, cilíndrico, esférico, sistema de coordenadas generalizado. A forma como isso aqui, esse divergente de K gradiente da temperatura, é que vai mudar para cada sistema de coordenadas. O termo transiente, que é o termo de acumulação, não vai mudar. O termo de geração também não vai mudar. Então, o que vai mudar para cada sistema de coordenadas vai ser só essa parte aqui do divergente de K gradiente da temperatura. Por exemplo, no sistema de coordenadas cartesianas, eu tenho que K gradiente da temperatura vai ficar o quê? Vai ficar, qual que é o gradiente da temperatura no sistema de coordenadas cartesianas? é a derivada da temperatura em cada coordenada na direção do eixo, no caso aqui, no eixo I, dt dyj mais dt dzk. Isso aqui é um vetor, o gradiente da temperatura é um vetor. Temperatura é um escalar, gradiente da temperatura um vetor. O divergente é a somatória das derivadas, só que aqui eu tenho um K vezes isso aqui, então, eu tenho esse K e eu vou deixar um K para cada um dos sistemas coordenados. K vezes gradiente da temperatura vai ficar o K, Kx, Ky, Kz, né? O divergente disso aqui vai ficar divergente de K gradiente da temperatura nada mais é do que a derivada, a somatória das derivadas de cada um dos eixos coordenados. Kx, dt, dx mais d, dy, ky, dt, dy mais, deixa eu pôr o lado aqui, vou precisar desse espaço, d, dz, kz, dt, dz. Por que eu estou pondo Kx, Ky, kz? Porque eu não estou fazendo consideração nenhuma nesse momento de como que a condutividade se comporta em cada um dos eixos coordenados. Então, quando eu abro esse termo aqui, o termo do lado transiente, como eu falei, não muda. O termo transiente não muda, que é o K, rô, c, dt, dt, dt. O que muda é o divergente de K gradiente da temperatura para cada sistema de coordenadas. Aqui eu tenho o termo de geração de calor. Então aqui, fazendo para o sistema cilíndrico e para o sistema esférico, a gente tem a equação. Você não precisou decorar, obviamente, essa equação. Isso aqui vai ter que vir no formulário. Você procura isso no livro ou no formulário para poder resolver. O que você vai ter que saber é, partindo da equação, da difusão, adotar o sistema de coordenadas apropriadas e fazer as considerações apropriadas para poder resolver aplicando as condições iniciais e condições de contorno. Eu posso obter a mesma equação utilizando a formulação diferencial. Vamos considerar um elemento diferencial com dx, dy, dz. É um sistema que, adotando a regra da mão direita, x projetado em y me dá um z positivo. Então eu tenho um calor em x e um calor saindo em x mais dx, um calor chegando em z e um calor saindo em z mais dz, um calor chegando em y e um calor saindo em y mais dy. Eu tenho uma quantidade de energia sendo gerada e uma quantidade de energia sendo armazenada no interior do meu volume de controle. Então, aplicando a expansão em série de telo até a primeira ordem, eu tenho que o calor em x mais dx pode ser representado pelo calor em x mais a derivada em x dx vezes dx. Isso aqui é uma expansão em série de telo até a primeira ordem do termo. Da mesma forma, para y e para z eu posso também fazer a expansão em série de telo em função do calor em y e em z aqui, respectivamente. Por que eu estou fazendo isso? Aqui eu tenho, então, o termo de geração volumétrica, isso aqui me dá o volume, dx, dy, dz me dá o volume e o termo de armazenamento, o que está sendo armazenado no meu sistema é ρc derivada da temperatura no tempo vezes o volume. Certo? Isso aqui me dá o volume. Por que eu fiz aquela expansão em série de telo? Colocando tudo aqui, por que? Eu vou fazer um balanço de energia, eu tenho o que está chegando mais o que está sendo gerado menos o que está saindo vai ser igual ao que está sendo armazenado no meu volume de controle. Bom, o que está chegando? O que está chegando é o calor em x, calor em y e calor em z. Isso aqui está chegando. Eu tenho o termo de geração e o que está saindo é o calor em x mais dx, calor em y mais dy e calor em z mais dz. Isso aqui está saindo. E o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou abrir, eu vou substituir esse q de x mais dx por isso aqui em função do calor em x. Eu vou substituir o calor em y mais dy por isso aqui e vou substituir o calor em z mais dz por isso aqui. O que vai acontecer? Isso aqui vai ficar em função dos calores em x, y e z. Não é? Quando eu faço isso, o que acontece aqui? Por exemplo, o calor em x menos o calor em x mais dx vai ficar o calor em x menos calor em x mais dt dx dx. Logo, esse calor em x com esse calor em x esse aqui na verdade vão cortar e vou ficar só com menos dq dx dx. Da mesma forma, para y e para z vai ficar só esse termo da derivada. Então, quando eu aplico isso aqui, resulta nisso aqui quando eu faço essa substituição. Essa substituição aqui. Substituir isso por isso daqui. Certo? Então, eu tenho aqui menos dq dx dx menos dq dy dy menos dq dz dz mais o termo de geração igual ao termo de armazenamento. Agora, eu vou substituir esses calores pela lei de Fourier. eu tenho aqui o calor não é menos k a dt dx? Qual que é essa área aqui? Essa aqui é a área da seção transversal com a normal unitária no eixo coordenado. Então, a de x o que é a área de x? É essa área aqui. O calor de x é a área de x e essa área aqui. A de x é a de x. Qual que é a área em y? É essa área aqui. a área em y é essa área aqui da seção transversal. Essa área aqui. dx dz. A área em x vai ser dy dz. Essa área aqui. A área em y em x é essa área aqui. dc. Dessa área aqui. Então, eu tenho dy dz. A área em y vai ser dx dz e a área em z vai ser dx dy. Então, substituindo a área lá na equação, o que é que eu vou ter? Substituindo a área de x a área de y a área de z, eu vou ter aqui a área em x é dy dz. Essa é a área em x. Essa aqui, dx dz, é a área em y. A área da seção transversal com a direção y. e dx dy a área com a direção normal em z. Por que eu estou substituindo aqui? Porque aqui eu não tenho dx dy dz. O que vai virar? Eu vou ter menos ddx de menos k dy dz que é a área. dt dx dx. O que vai ficar? O que é isso aqui? dy dz dz dx dx dz dy dx dy dz não é o volume? Isso aqui não é o volume? Volume e volume. Isso aqui também não é o volume? Isso aqui é o volume? Então, eu posso tirar o volume aqui da minha equação. Como aqui eu tenho um sinal negativo com negativo, vai ficar ddx k em x dt dx porque o volume sumiu mais ddy k dt dy o volume vai cortar ddz k dt dz mais o termo de geração é igual a rho c dt dt essa é a equação da difusão de calor em coordenadas cartesianas que vocês se vocês voltarem é a mesma que a gente obteve lá quando a gente abre a equação da difusão da formulação integral no sistema de coordenadas apropriado. Então, o que ela nos fornece? Ela nos fornece o perfil de temperatura no meu sistema e me descreve a conservação de energia. Se eu sei o perfil de temperatura eu consigo calcular fluxos ou taxas de calor isso aqui esse termo que me dá a quantidade líquida sendo conduzida no volume de controle. Algumas simplificações que eu posso fazer bom, eu posso considerar o k constante se o k é constante ele pode sair aqui da derivada e eu posso passar ele dividindo eu vou ficar com q ponto dividido por k e rho c sobre k o que é esse rho c sobre k? Na verdade a difusividade térmica é me dada por k sobre rho cp então isso aqui é o inverso da difusividade térmica. Se eu considero o regime permanente regime permanente significa que as propriedades não variam ao longo do tempo então toda derivada temporal some eu posso considerar condução unidimensional por exemplo na direção x sem geração de energia se eu considerar permanente também aqui está considerando permanente ou seja eu considerei permanente sem geração e unidimensional então dependendo das condições dependendo do problema que eu tenho para resolver a equação ela simplifica bastante para poder resolver o problema que eu tenho fazendo eu posso fazer esse mesmo procedimento na formulação diferencial em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas o que vai mudar vai ser como eu vou aplicar aqui a abertura dos termos né aí eu tenho a equação da difusão em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas como que eu vou resolver partindo da equação da difusão qual que é a equação da difusão ro vou fazer em preto ro cp dt ao longo do tempo é igual divergente de k gradiente da temperatura mais o termo de geração é isso que eu tenho que resolver né eu vou ter que precisar de condições de contorno e condições iniciais quais são as condições de contorno e condições iniciais que a gente vai ter a gente tem várias opções por exemplo temperaturas constantes na superfície eu tenho uma superfície com uma temperatura constante então eu sei que nessa posição a temperatura é especificada eu posso ter um fluxo de calor constante eu tenho um fluxo de calor chegando e isso vai ser conduzido para o interior do meu volume de controle portanto o fluxo de calor vai ser igual a condução nessa posição eu posso falar que minha parede é adiabática logo se ela é adiabática ela não tem troca de calor então a consideração da parede adiabática é uma particular dessa de fluxo de calor se eu não tenho fluxo de calor é zero vai ser igual ao que está sendo conduzido aqui nessa posição eu tenho por exemplo convecção que também é uma particularidade desse fluxo de calor eu posso falar que o que está chegando aqui por convecção é o que está sendo conduzido para o interior do meu volume de controle a gente vai ter uma aula para cada uma dessas condições aplicando ela essas condições de controle então eu tenho temperatura especificada temperatura na posição é igual a um valor de temperatura eu posso ter um fluxo de calor especificado então eu tenho um fluxo de calor ou uma taxa de calor total vai ser o que está sendo conduzido se a parede for isolada eu não tenho calor a parede é adiabática eu posso ter uma condição de simetria se meu corpo é simétrico a derivada da temperatura na posição de simetria no eixo de simetria vai ser igual a zero o zero aqui eu estou considerando x igual a zero como o eixo de simetria do corpo eu posso ter convecção então cada uma dessas condições vai me ajudar a resolver e na verdade é a aplicação dessas condições de contorno que diferencia cada um dos problemas que eu tenho para resolver cada um da situação que eu vou resolver a solução particular depende das condições de contorno apropriadas e é importante uma coisa importante é eu não aplicar condições de contorno que me levem a uma situação que eu não consiga resolver o problema então essa avaliação aqui talvez uma das partes mais complicadas do curso de transferência de calor é saber adotar as condições de contorno apropriadas para partindo da equação da difusão de calor resolver o meu problema específico então é isso aqui as próximas aulas nós vamos aplicar partindo da equação da difusão aplicar o sistema de coordenadas apropriadas e aplicar as condições de contorno apropriadas que eu acho que é o sistema que eu acho é a gente pode avessar a gente que eu acho Obrigado.